Gustavo, primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo ao Tubarão. O que é que você pode estar dizendo aí dessa sua chegada aqui à Londrina? Boa tarde. Estou muito feliz com a oportunidade. Todo mundo que eu perguntei do clube falou super bem do clube. Eu cheguei ontem aqui e fiquei impressionado pela estrutura do clube. Então, assim, eu estou muito animado para fazer uma grande temporada. A gente tem o estadual agora, que o Londrina foi campeão. E tem a Copa do Brasil e o grande objetivo do clube, que é o acesso à Série A, na Série B. Assim, a expectativa é a melhor possível, né? Ainda não conheço o grupo, como eu disse, eu cheguei ontem. Mas eu tenho certeza que a direção está procurando montar o melhor grupo possível. Então, de minha parte, não vai faltar trabalho. Eu estou muito empenhado para fazer uma grande temporada e ajudar o Londrina. Eu fiz minha visão de base toda no Bahia, subi no profissional lá pelo Bahia. Depois eu fui para a América e depois eu fui para o Atlético. E do Atlético eu fui para o Goiás e agora eu estava no Fortaleza, né? Eu sou um volante, eu sou um volante que joga de área a área, um volante bastante intenso. Então, assim, o que eu posso dizer para o torcedor é que pode esperar um profissional muito dedicado, um profissional que vai tentar honrar a camisa do Londrina. Eu sou um profissional que vai ter uma camisa do Londrina. Eu sou um profissional que vai ter uma camisa do Londrina. Eu sou um profissional que vai ter uma camisa do Londrina. Obrigado.